Pela primeira vez, duas pessoas ficaram chateadas comigo quando as abordei na rua. Conhece a minha cara e lá? Ah, não quero! Ah, não quero! Não! Era capaz de me espetar um cigarro na testa. Tô certeza, queres comentar? Eu nunca tinha abordado um tópico e que as pessoas ficassem tão exaltadas a falar. Mas antes de mostrar esse momento, dia 4 de janeiro de 2024 terminou o IVA0, uma medida que o Governo fez para manter alguns preços baixos. Os preços de 14 produtos aumentaram acima dos 6%. Então eu pensei, espera aí, vem aumento dos preços. E que grande oportunidade que eu tenho aqui para os tugas que eu costumo entrevistar reclamarem um bocadinho. O que é que têm achado os preços de supermercado? Oh, tenho achado uma boa merda. Ok, muito obrigado, resta-te um dia, muito obrigado. Comecei com uma pergunta mais soft. Será que os portugueses gostam de ir às compras? A senhora gosta de ir às compras? Quando é necessário. Não. Não. Porquê? É necessário. Mas não sou comprador. E o que têm achado do aumento dos preços? O que é que o senhor têm achado dos preços de supermercado? Desculpe-me, mas eu estou com presta. Não, não faz mal, não faz mal, muito obrigado, resta um dia. Tem pressa para combater a inflação? Não me parece. Não posso dizer nada, porque eu não compro nada, quem compre é a minha meiaira, eu não posso dizer nada. O que o senhor têm achado em relação aos preços de supermercado? O que é que eu acho? Acho que é uma vergonha. Tem um imposto que o imposto é de... Estão caros? O que é que lhe dá-se fazer? Acho que é um jabardeço. Porquê? O que é caríssimo, pá? Porquê? Até vocês já viram agora a gente para fazer as compras, temos de pagar o saquinho de plástico, mas o saco já é para pegar na balança, estamos a pagar o saco duas vezes. E que sugestões de melhoria é que eles têm? Soluções de melhoria. Para o Governo mudar tudo. O Governo faz parte do problema, porque o Governo também é uma camada de bandidos. A solução para os preços era fazer uma reconstituição completa ao Governo. Isto é uma vergonha, saem uns e entram outros, mas já tudo é mesmo aceito. Isto é máfia, estamos a ser governados para máfia. Nós e o mundo todo. Acha que as pessoas já perderam um bocado a esperança nos olhos? Os que não perderam é porque estão tão bêbados ou tão cegos, pá. E acha que nos vamos resignar ou devemos fazer alguma coisa? Não vou fazer nada, estou porquê. Este já está de putudo, homem. Em que produtos é que as pessoas sentiram um grande aumento dos preços? Em que produtos é que a senhora tem sentido mais o aumento dos preços? Penso que é no leite, o pão... Na fruta. Acho que é quase em tudo, em geral é tudo, não é? Olha, por acaso estou a ouvi-los agora todos, olha. Ouvir os preços? Desgraçado a dizer que comprou 3 litros de óleo ontem por 5 e não sei quanto, e agora era 8 euros e não sei quanto. Estou a ouvir diretamente da coisa. Tem as informações na hora, senhor? Tem sentido muito o aumento dos preços em alguns produtos? Eu sou uma pessoa endinheirada, tenho que perguntar aos que não têm dinheiro. Então levanta-se assim uma questão que é, quem é o responsável por este aumento? Estas superfícies ganham um bilhões, pá. Quem é que acha que é o principal responsável pelo aumento dos preços? O nosso governo. E como já é habitual nos meus vídeos, há sempre alguém que gera um momento aleatório. A maior riqueza sabe o que é? É o espírito. Bem dito. E mais algum conhecimento que me chegar a dar? Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa, essa eu conheço? Um não, dois momentos aleatórios. Subscreva-se no canal. Bom dia, até já. Obrigado, obrigado. Depois comecei a pensar. Será que alguém consegue abordar este assunto de uma forma leve? O que é que acha que podemos fazer para melhorar isto? Habíamos ido todas as férias para o Algarve. Para esquecer. Para esquecer. Há sempre alguém positivo na vida. Há sempre alguém. E agora sim, chegou o momento do vídeo em que eu vos vou mostrar porque é que estas duas pessoas se chatearam comigo. Se isto é que com os governantes ninguém pode fazer nada, só eles. Obrigado. Não conhece a minha cara e lá? Ah, não quer? Não. Oh, não diga. Mas eu estou simpática, não quer. Não quero a minha cara. Porquê? Por favor. Oh, era melhor. Ah, como é que por isso agora? No meu canal do Youtube. Ande lá, deixe-me lá. Pode ser? Pode. Tá, obrigado. O que tem achado em relação aos preços de supermercado? É lei. Tem estado muito altos ou nem por isso? O que está na lei, está na lei. Como é que acha que podíamos resolver isto? O povo é quem mais ordena. O povo pode resolver isto sem mais nem menos? Estava a fazer perguntas muito complicadas, mas na boa. Nós vivemos 60 anos de salazarismo. Não podíamos estar... Vinha logo a PIDE e era estruturado. Não sabia. Mas acha que a PIDE... Desculpe estar a tocar-lhe. Não gosto muito. Desculpe, desculpe, desculpe. Não foi por mal. Eu também te dou. Na testa. Era capaz de me espetar um cigarro na testa? Com certeza. Queres comentar? Acho que não. Eu não soltei comigo. Eu sou cidadão. Pode gravar. Eu sou cidadão. Contribuindo. Eleitor. Cumprir serviço militar obrigatório. Não devo nada a ninguém. Agora... Tenho os olhos finitos, pá. Muito obrigado. Tenho. Pois é, porque senão um cigarro já se sabe, não é? Como é que acha que o povo pode resolver isto? Ser humano. Homem. Sapiens. Olá irmãs. Mas acham tão... Não. Estou para ir viradas. Homo sapiens? Estava a dizer o senhor? Homo sapiens sapiens. Quando estivermos finados qualquer coisa resolve. E o senhor irrita-se quando as pessoas... Vai chamar a senhora ao mal, pá. Como é que eu posso tratar? Carlos. Carlos. Irrita-se um bocado com as pessoas quando elas tentam resolver tudo através do Estado? Posso dizer uma coisa? O que quiser. Uma franqueza? Sim. Esta vai doer. Força, força, força. O povo é um leão adormecido. Se tu o picares, ele salta. Muito obrigado pela sua ajuda. O senhor não gosta que lhe toque, mas estou a dar assim um cumprimento. Pode ser? Posso dar um aperto de mão maçónico? Espero que tenham gostado deste vídeo e não se esqueçam de comentar o que acharam e até para a semana. O povo é quem mais ordena.